Quer saber das melhores lives de hoje, sábado 12 do 9? Então fica grudadinho aí na tela que eu já trago para vocês. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Aqui você fica atualizado sobre as lives show, músicas, lançamentos, auxílio emergencial, INSS e muito mais. Então vamos conferir as lives de hoje, sábado. Se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Hoje tem a live Elza e Seu Jorge e Agnes às 20 horas, no YouTube. Limão com mel às 20 horas. Gleidson Gavião, às 21 horas. Veja os convidados. Wesley Safadão Tarcísio do Acordeão E Léo Louqueta Rose Nascimento, às 21 horas Jean e Giovanni, às 20 horas Circuito Musical, às 19 horas, no YouTube. Com participação Fernandes Do Bonde do Brasil E Erika Silva Ainda sábado, hoje Gilberto Gil, às 14 horas E a live mais esperada Zé Neto e Cristiano, às 20 horas Comentem qual a melhor live que temos para hoje E ainda, Sandro DJ Com a live diária, às 20 horas E no Instagram A live também diária De Teresa Cristina, às 20 horas Então, essas foram as lives que eu atualizei para vocês Se faltou alguma live Deixe nos comentários com o nome do artista Aqui você fica atualizado sobre as lives diárias Live semanal Shows, ao vivos, músicas, lançamentos E muito mais Já se inscreva-se e deixe o like Para não perder nenhuma das notificações Deixe nos comentários Qual a melhor live que temos para hoje Sábado, 12 do 9 Já deixe nos comentários E se faltou alguma live Também, já atualize aí nos comentários Deixe o like também Para fortalecer o nosso canal E até a próxima Deixe nos comentários Qual a melhor live que temos para hoje Sábado, 12 do 9 Já deixe nos comentários E deixe o like Para fortalecer o nosso canal